Bom, eu estou aqui com o Eren, o Eren é da Angola, ele está morando agora em Portugal, um jogador de gol, e você quer falar um pouco de você, Eren? Sim, olá, eu sou o Eren, comecei a jogar gol seriamente acho que no ano passado, mas foi apresentado para o jogo há cerca de dois anos. Eu sou angolano, mudei-me para Portugal há cerca de seis anos, o meu jogador de gol preferido diria que é o Cho Cho Han, acho que ele é muito bom, gostaria muito de aprender mais sobre o gol e estou muito, muito contente por me terem aqui para poder aprender um bocadinho mais contigo e fazer um jogo também que é sempre divertido. E como você progrediu assim, você só aprendeu as regras, depois parou e agora você voltou? Ou você sempre ficou com aquele negócio na cabeça, tipo, foi alguma coisa linear? Eu desde muito pequeno já tinha aprendido xadrez, então, e eu gosto muito de jogos de estratégia. Depois houve uma vez em que eu fui a uma convenção de animes e assim, o Iberanime, cá no Porto, e foi apresentado o jogo, mas inicialmente eu não percebia a estratégia e nada disso, só aprendi as regras. Eu continuei a jogar, fui fazendo vários jogos e não entendia muito bem, até que eu encontrei um vídeo no YouTube que era sobre o Sunday Go Lessons, em que era um 9x9 e que ele explica um bocadinho da estratégia e foi aí que eu finalmente consegui dar o clique. A partir daí eu comecei a jogar, aliás, quase todos os dias, agora é quase como a tradição, e acho que aí é que fui progredindo um bocadinho melhor, entre eu ter assistido a lição. O Sunday Go Lessons, pra quem não sabe, é daquele Jonathan Hoppe, né, que é o cara que criou aquela série de livros também, como é que é, Rauch Playboy, como que era? Não lembra, Rauch é uma coisa boa, não sei, não lembro qual era, eu boto aqui a capa do livro, mas ele é bem legal, porque ele é jogador dano, ele é forte, lá americano, e ele sabe japonês e ele explica muito bem, né, ele é um bom professor. Sim, sim, eu gostei muito das explicações dele. Acho que desde a primeira vez em que tive contato com o jogo, eu fiz alguns jogos, umas 10 partidas, depois parei, assisti caro no gol, que também deu mais alguma, algum incentivo a querer aprender mais, depois é que vi finalmente a lição do Jonathan, e foi aí que eu comecei mesmo a querer aprender mais a sério, a jogar gol, e a me interessar mais, sim. Ah, cara, e que nível que você tá hoje, você tá profundinho? Neste momento, eu só jogo no OGS e só 5Q. Ah, tá bem forte já, pô. Acho que não, tem a danz e quinto dan e coisa assim. Acho que o gol é um jogo em que deixa-nos muito humildes, porque parece que há sempre alguém muito mais forte que nós. Eu lembro que eu fui, eu fui pra Coreia, e aí eu fui jogar contra o Black, né, que é um nono dan pro lá coreano, que ele dá lá, né. Aí eu lembro que, aí eu falei assim, aí ele me convidou uma vez pra jogar 13 por 13, né, no tabulho 13 por 13. E aí, quando você dá uma pedra de handicap no 13 por 13, vale bem mais do que no 19 por 19, porque o tabulho é muito grande. E aí, o que que ele fez? Ele me deu três pedras, né. Eu já era, já tipo, tava quarto dan, tá, já quinto dan, coisa assim, né. Aí, três pedras no 13 por 13, né. Deve ser tipo sete pedras, vamos dizer, 1 por 19. Aí, aí eu fiquei assim, nossa, será que ele tá sobreestimando a força dele, me subestimando, será que eu sou tão ruim assim? Aí eu fui lá, joguei, meu, ele só magia negra, só magia negra, assim, parecia um monte de trick play pra todo lado, assim, uma confusão total, perdi. Fiquei chocado, assim, eu falei, cara, eu não sei nada de nada. Acho que essa é a melhor parte, acho que essa é a melhor parte mesmo. Eu sinto sempre isso, e eu até, às vezes, eu vou pra alguns jogos que eu fiz no início, e eu olho e eu pensava, fogo, eu pensava que esse adversário era tão forte, mas agora as jogadas dele parecem que não são assim tão boas, ou também quando eu jogo com alguém muito forte, eu sinto que não sei mesmo absolutamente nada. E acho que isso até dá mais vontade de querer aprender mais, e querer estar mais envolvido com o jogo. Sim. Há quanto tempo é que eu jogo as gols, já agora? Então, eu comecei no final de 2012. Final de 2012, sim. Mas eu tenho ficado, vai, nos últimos 3, 4 anos eu tenho jogado bem pouco, assim, né? Tá até, o meu ranking, o meu ranking ali no GS tá 2.8 dan, mas isso daí é por inflação, porque o ranking do GS, tipo, quando você ficar parado, o seu ranking sem querer vai crescendo, entendeu? Ah, ok, ok. Então, não é, eu acho que eu estaria entre 1 kill e 1 dan, assim, entre esses dois níveis agora, não 2.8 dan, então eu sou 4 dan. Eu acho meio sem noção disso, mas o, é, bom, é esse o meu nível, assim, né? Você já tá chegando lá, também. Ainda assim é bastante forte, mas ainda assim é bastante forte pra mim, acho eu. Ah, não sei. É que você tá mais em forma, assim, né? Sim, sim, ok. E você teve alguma dificuldade, assim, tipo, teve algum nível que você sentiu dificuldade, assim? Eu lembro que eu, por exemplo, eu fiquei, eu lembro que dois níveis que me deixaram muito, eu fiquei bastante tempo, eu, tipo, eu passei bastante rápido até chegar neles e fiquei bastante tempo neles. Um foi 7K. Ah, que aí eu comecei a aprender, realmente, porra de teoria, né? Basicamente, até lá era só bagunça. Aí, e também 3K depois, 3 kill. 3K. Ainda não cheguei no 3 kill. Mas eu diria que o 12K, estranhamente, foi difícil pra mim de passar, porque foi num período também que o OGS atualizou os rankings dele, às vezes tu ganhava jogo e parecia que não aumentava os teus pontos, havia um problema no Hello Rating do OGS, então eu nunca oficialmente tive aquele sentimento de ser 10 kills e depois assustar o UAU, já sou SDK, porque quando eu tava 2 kills, eu acordei no dia seguinte e apareceu que eu era 9 kills e eu fiquei, what? Porque eu já tava há muito tempo, como 12 kills, e depois eles atualizaram os rankings e afinal havia um problema e eu já tava em 9 kills e fiquei ainda algum tempo entre 7 e 8, 7 e 8, tive que estudar um bocadinho mais e agora acho que também já tô há algum tempinho num 5, 6, acho que já tá na altura de tentar melhorar um pouco mais. Você tem algum livro que te marcou, que você recomendaria pra galera aí? Sim, eu tenho este aqui, que é o In the Beginning, The Opening, The Game of Go, acho que foi, acho que quem termina esse livro e seguir os princípios desse livro provavelmente consegue tornar-se single digit kill, diria eu. Foi um livro que foi um livro que foi oferecido, foi me emprestado na Associação de Golkar de Portugal e acho que ajudou mesmo imenso. Você jogou bastante aí ao vivo com o pessoal de Portugal ou não teve muita oportunidade? Não tive oportunidade infelizmente. Por causa da pandemia? Por causa da pandemia, sim. Eu peguei mais o gol mesmo na pandemia. Um bocadinho antes da pandemia começar é que eu comecei a investir mesmo mais no jogo. Então eu só fiz, aliás, dois jogos, eu só vi duas vezes em que eu realmente peguei uma pedra e meti no tabuleiro. De resto foi sempre online, sempre online. Sim, sim. Eu acho que é a vida de quase todo mundo no Gol no Ocidente, né? Até mesmo quando eu tinha aqui, aqui tem a Nihonkin, né? Tipo, tem uma sede da Nihonkin japonesa aqui, né? Mas eu quase não ia. Um, porque durante muito tempo eu nem sabia que existia. E dois, fica longe aqui de casa, né? E aí, assim, eu tô na mesma cidade, não daria problema, mas eu tenho bastante trânsito. Então também só jogas online maioritariamente? É. Quase sempre. Quais são os teus servidores preferidos? Ah, eu costumava jogar, joguei durante muito tempo no OGS. Não, no OGS, não. No KGS, né? Porque o OGS, ele acho que começou em 2000... Eu acho que o projeto começou em 2012, mas eles realmente só lançaram em 2014, até onde eu lembro. E... A plataforma só amadureceu, vai uns quatro anos pra trás aqui, eu acho. E acho que era tradição até então jogar no KGS mesmo, né? A comunidade tava na maior parte dela lá. Aí depois veio o Tide e a loucura lá dos servidores orientais, e aí os jogadores mais fortes acabaram migrando pra lá. Mas eu acho que até perto de quando eu comecei a jogar, até os jogadores mais fortes também estavam majoritariamente no KGS. Então era bem mais popular. Hoje em dia tá tudo meio fragmentado, né? Sim, sim. É verdade. Se tivessem mais centralizados, era mais fácil encontrar jogadores com o mesmo nível que o Theo, ou mais fortes também. Acho que isso deve ser um... Pode falar. Ah, eu ia dizer que... Ah, sim. Deve ser mais problemático pra quem é Dan, acho eu. É que deve ser bem difícil. No OGS, se calhar, não encontras tantos jogadores. É, o que me irrita um pouco no OGS, às vezes, é que tem muito aquele sandbagger lá. O cara cria uma conta nova e vai passando por todo mundo que é mais fraco que ele, até chega perto do nível dele, e aí quando chega perto do nível dele, pra ele perder a graça, ele cria uma conta nova. Sim, isso aí é mesmo chato. Aí, outros servidores tem também, né? Mas no OGS tem bem mais. No KGS tinha bem pouco. E você chegou a jogar no Tide, no Fox, lá, no Adobe, nada? Fiz apenas um jogo, um ou dois jogos no Fox, porque eu como uso o Linux, às vezes é um pouco complicado baixar o servidor, e às vezes os servidores no Linux têm muito problema. Então, eu maioritariamente jogo mesmo no OGS, tem aplicação no telemóvel, que agora facilita. Facilita poder jogar toda hora. Também uso o Linux, quando eu tinha Mac, também era uma caca o Tide lá. O site do Tide é horroroso também. Inclusive, o link deles, até onde eu visitei alguns meses atrás, não tinha. Você clicava, não acontecia nada. Então, você tinha que inspecionar o HTML da página, e aí, perdido em algum lugar, tinha um link pra um download de um executável. Então, eu não consegui baixar o link. Pro Fox, eu também não gostei nada da interface do Fox. É estranho, acho eu. Não é muito inviting, assim. Eu gosto da interface do OGS. Inicialmente, eu também achei feia, mas agora, quando eu, às vezes, comparo com algumas outras interfaces, pra mim, é bem melhor. Sim. Boa intuitiva. Meu, os asiáticos são péssimos de interface. Todos os sites deles são feios que doem. Os brasileiros parecem que nunca aprenderam. Nunca saíram da estaca em 1990, assim. Design de 1990 até hoje. HTML e CSS. Muito HTML e CSS, né? Chega. E por aí ficam. Bom, enfim. Você quer fazer o quê hoje? Você quer jogar uma partida contra mim? Quer fazer uma coisa diferente? Sim. Eu gostaria de jogar uma partida, e depois podíamos analisar também. Ah, tá. Porque eu quase nunca tenho ninguém pra analisar os meus jogos. Vamos lá, vou tentar ir jogar, né? Porque, certamente, já tá perto do meu nível. Vamos lá. Mas eu vou... Qual que é o seu nick aqui? Ah, o meu nick é... The African Green Reaper. Deixa eu só escrever aqui. African... Eu posso mandar a minha página? É mais fácil. Deixa eu ver. Você me mandou pelo Telegram ou pelo Discord? Não, vou mandar por aqui. A minha página. Ah, tá certo. Ah, Queen. E também queria encorajar, né? Qualquer pessoa angolana ou moçambicana da comunidade Palop. Que se interesse pelo jogo. Eu acho que é um jogo incrível. Muito, muito bom. Acho que... E gostaria de ter mais pessoas. Da diáspora Palop a jogar. E o... É... E é um jogo que eu acho que, tipo... O mais legal do jogo, na verdade... Até o jogo em si também, mas... Eu acho que... É... A comunidade em volta do jogo, né? Porque, tipo, eu acho que as pessoas mais... É difícil de você achar um jogador de gol que não seja interessante. Assim. É verdade, é verdade. Com essas interesses com pessoa. Aqui. Você quer fazer com handicap ou sem handicap? Podíamos fazer primeiro sem handicap. Tá bom. Acho que aprendo mais assim. Tá. E em questão de tempo, você quer fazer mais ou menos rápido? Você não gosta de rápido? Eu coloco... Eu... Eu tô colocando... Vai ser 19x19. Aí eu costumo... Eu costumo... Colocar 5 minutos ficha. 15 segundos a cada jogada. Você já fez alguma coisa? Ufa, ok. Não. Normalmente eu jogo no normal... 20 minutos e com... Mas podemos fazer o mais curto também. Sem problema. Quer fazer... Posso botar... Eu vou colocar... É... Ah, eu vou... Eu coloco... 5 minutos com... 20... 25 segundos ficha. Acho que... É... Que o ficha você vai acumulando. Então você pode acumular até 5 minutos. Você já experimentou esse ou... Ah, não. Nunca tinha experimentado esse. Podemos experimentar esse. Tá fixe. Tá fixe. Challenge received. Game started. Ah... Tchau. 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 É bem diferente jogar com Sabendo que está uma pessoa Mesmo física e do outro lado Sabendo que está uma pessoa 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 Sabendo que você Sabendo que está uma pessoa 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 Sabendo que está uma pessoa